As rochas unidas jamais serão vencidas! Eu penso que o feminismo é uma rota pela humanidade, não tem nada a ver com sexo nem gênero. Estamos aqui lutando para que as mulheres que são donas da vida tenham direitos de viver, de serem felizes e criarem seres humanos, humanos, não estupradores. Nesse sentido eu penso que a luta pelo feminismo não tem nada a ver com o sabatão, o rei, a lésbica ou qualquer outro problema social de intolerância. Mas o feminismo é acima de tudo a luta pela humanização do homem. O homem não nasce naturalmente humano, ele nasce candidato à humanidade. Cabe a nós lutarmos por uma educação que humanize, que leve aos direitos de fato e a uma justiça social. É só isso, muito obrigada! É só isso, muito obrigado! É só isso, muito obrigado! É só isso, muito obrigado! E aí E aí E aí E aí